Eu via quando vocês os dois andavam juntos Quando era mais bonita saiam junto A terra vem ver, já vos ver Quem não queria ter um amor como o vosso Não era um namoro qualquer Fica chateado se quiser Eu pensava que era um sócio Afinal de você lhe traia Ela só chorava e tu sorria Nas noites que saias Ela te esperava e não dormia Hoje ela se cansou e foi sem bora E pediu pra colocares em casa aquela de fora Agora que tá mais boa A mulher que você jogou fora Outra colheu e meteu em casa Por causa da tua demora Por causa da tua demoração Por causa da tua demoração Por causa da tua demoração Você quer voltar, me atrasar Agora que tá bonita Me atrasar Não achas que atrasar Agora que tá gostosa Me atrasar Você quer voltar Me atrasar Agora que tá bonita Me atrasar Formar uma Uma tração Uma tração Uma tração Obrigado.